A Índio, ae gente, além de chegando ao quartel general dos Bate-Bola, a visita aí, uma das tradições também. Rodando, rodando. Mostra pano. Olha ainda aí, pô. Tá maneiro. General, com a presença do índio, um dos componentes. A Índio, com a apresentação também da bruxinha. Olha ainda aí. A Índio! A Índio? A Índio? A Uansí ainda não me bateu para lá. Onde os Bate Feirão? Talvez os Bate Feirão. A Índio? A Índio? A Índio? Eu não me bateu para lá. Olha o que é melhor! Cadê papai? Papai fugiu, papai fugiu! Cadê papai? Cadê papai? Não para não, Raul! Não, então não vai no Parnaval não! Olha o puro olho aí, gente! Vai, dá a volta, dá a volta! Mascotinho! Desce a rua! Desce a rua! Chegando o quartel general dos Bate-Bola localizado em Rinalego, na rua Canubé, 713. Hoje, dia 15, de fevereiro de 2010, diversas turmas ainda estão para aparecer visitando o quartel. Muito sol, muito sol! Fred James! Fred James! Fred James! Fred James! Fred James! Fred James! Mantendo a tradição de Rialengo! Botas largas! Muito bonito, hein! E muita disposição! Dá para se ver, hein! É o Fred! É o Fred! Aí, rodando! Rodando, Fred James! Aê! Roda! Roda o caralho! Aí, ó! Já matou! Vai! Roda! Vai! Roda! Foi ele que está mesmo dizendo que o quartel general dos Bate-Bola! Roda! 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 Volta, mulher! Volta agora! Agora roda! 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 Aê! A Pânico! O mascote da Pânico! Rodando! Ciro! 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 Diversos padrinhos comparecendo com a turma do Fred Jason e a Pânico! Todo mundo girando! Olha aí a Fred! Olha a Pânico! Podição! Vamos lá! Chegada também! Da Feiticeiro! Feiticeiro! Um só desgarrado! Mas está vindo mais gente aí! Quartel general dos Bate-Bola! Chegando ao setor! Apresentação dos seus Bate-Bola! Telefone à vista! Chegando ao interior do quartel! O quartel já existe há 20 anos! É realmente uma tradição mantida! De uma pesquisa cauda! Inversa estoura de mascote à indesposta! Tuma de gato! Tuma do arrepio! Tchau.